Olá, bom dia. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quem está à procura de uma vaga no ensino superior deve ficar atento a alguns prazos. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que está atento a esses prazos e fala para a gente mais um pouquinho sobre isso. Ô, João Pedro, bom dia para você. Ô, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, olha, o prazo para quem está interessado, para o estudante interessado em concorrer ao FIES, por exemplo, ou o Fundo de Financiamento Estudantil, termina hoje, nesta sexta-feira. Para essa primeira edição de 2017, o FIES está ofertando cerca de 150 mil novas vagas para instituições particulares de ensino superior. A nossa equipe, viu, Leandro, preparou uma arte para mostrar, para explicar quem pode participar dessa seleção. Vamos ver. Bom, o FIES, como eu falei, ele financia cursos de ensino superior. Cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior. E a partir dessa edição, o teto global de financiamento mudou e passa a ser de 30 mil reais por estudante por semestre. O estudante deve fazer a inscrição exclusivamente pela internet no site cisfiesportal.mec.gov.br. Olha, Leandro, um outro prazo que se encerra hoje também, nesta sexta-feira, é o prazo para os estudantes selecionados, que não foram selecionados, na verdade, na chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, para eles aderirem à lista de espera do programa. O estudante, ele deve acessar o sistema normalmente, fazer o login normalmente, acessar, então, a área do boletim, e aí selecionar a opção para fazer parte da lista de espera. O sistema vai emitir uma mensagem de confirmação aí para o estudante. A participação do estudante, desse candidato, na lista de espera, ela está restrita à primeira opção de curso, à primeira opção de vaga que o estudante fez. Se houver vaga disponível, então, no curso, a convocação vai ser feita a partir do dia 16 de fevereiro, portanto, na próxima semana, e essa convocação, ela vai ser feita pela própria instituição de ensino superior. Então, o MEC recomenda aí que o estudante fique atento às divulgações que vão ser feitas pela instituição de ensino selecionada. A gente lembra aí o SISU, Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, ele está ofertando quase 240 mil novas vagas em instituições públicas de ensino superior, nesta primeira edição de 2017. Tem ainda um outro prazo que está se encerrando, viu, Leandro? É o prazo aí para os estudantes, para os candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Esse prazo aí se encerra na próxima segunda-feira, dia 13, para os estudantes, eles comprovarem as informações que foram prestadas aí no ato da inscrição. Portanto, os candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni, eles têm até a próxima segunda-feira para confirmarem, apresentarem a documentação e confirmarem todas as informações prestadas no ato da inscrição. Esse prazo, ele começou na última segunda-feira, dia 6, e vai até a próxima segunda-feira, dia 13. Caso as vagas, então, elas não sejam preenchidas, o resultado da segunda chamada, ele vai ser divulgado no dia 20 de fevereiro. O ProUni, ele oferta vagas aí, bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Viu, Leandro? Volto com você. Ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Esse aí, ficar atento às datas para não deixar para a última hora. E olha, beneficiários do Bolsa Família com filhos entre 6 e 17 anos precisam informar ao governo a mudança de escola dos filhos. A alteração deve ser enviada ao setor responsável pelo Cadastro Único para programas sociais nos municípios. A frequência escolar está entre as obrigações dos beneficiários do Bolsa Família. A frequência mensal mínima é de 85% para estudantes de 6 a 15 anos e de 75% para estudantes de 16 e 17 anos. E também termina hoje o prazo para as prefeituras aderirem ao programa Criança Feliz. A ideia do projeto, lançado em outubro do ano passado, é fortalecer as políticas para a primeira infância. Serão acompanhadas gestantes e crianças do Bolsa Família, aquelas que recebem o benefício de prestação continuada e também crianças que vivem em abrigos. A meta do programa é beneficiar 4 milhões de crianças até 2018. Para todos os detalhes, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário que aparece aí na tela. E olha, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, é usado pelos trabalhadores principalmente para a compra da casa própria. Agora, as famílias ganharam mais um benefício, que é a possibilidade de usar o saldo do FGTS para pagar até 12 prestações atrasadas do imóvel. Foi graças ao dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que Dona Aparecida conseguiu dar a entrada em um imóvel e financiar o restante em suaves prestações. A caixa econômica é uma coisa boa porque facilita e os anos que vai passando vai reduzindo as parcelas. E os benefícios para quem financia o imóvel com recursos do FGTS não param por aí. A partir de agora, os recursos do FGTS vão ajudar a quitar até 12 parcelas atrasadas. Aqueles que já têm o seu financiamento habitacional e que eventualmente estão com alguma dificuldade, perderam o seu emprego ou tiveram uma redução da sua renda, o Conselho Curador do FGTS autorizou da mesma maneira uma ampliação do prazo para que essas famílias, esses mutuários, pudessem utilizar o seu fundo de garantia para quitar as prestações em atraso. Antes eram três meses, ele podia sacar o seu fundo de garantia para pagar até três meses de prestações em atraso e o Conselho Curador do FGTS autorizou agora que esse período possa ser de até 12 meses. As novas regras valem para quem financiou a unidade por meio do sistema financeiro de habitação. O valor da casa ou apartamento não pode ultrapassar R$ 950 mil em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal e R$ 800 mil para os outros estados. Além disso, a pessoa não pode ser proprietária de outros imóveis. A ideia é que a medida valha apenas para o ano de 2017. Dona Aparecida diz que está em dia com as prestações da casa própria e não esconde o alívio que isso traz. A sensação, meu Deus, a gente dorme e assim, deita e dorme, porque o aluguel a gente acaba de pagar, a gente continua devendo. E as prestações que a gente vai pagando, a gente sabe que um dia termina, né? Então, e tem aquilo que é nosso, realizou o sonho da casa própria. Isso também estimula a economia, isso dá segurança à família de que pode permanecer no imóvel enquanto a economia é retomada, o seu crescimento, enquanto ele possa recuperar o seu emprego ou que ele possa ter uma melhoria da sua condição financeira. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!